Bom dia, bom dia. Hoje vamos de... Hoje vai ser um vídeo de brincadeira de carnaval. Hoje vamos falar de carnaval, gente. Estamos no mês de carnaval. Eita que estamos dando pra despirrar. Mês de carnaval, né? Pra quem gosta, é bom, mas esse ano não vai ter por causa da pandemia. Eu não gosto de carnaval, já gostei um pouquinho na adolescência, mas os carnaval de antigamente era... Acho que era mais sadio. Quando passava em frente à minha porta, passava aqueles bonecos, né? Tudo enfeitado, bonito. Eu gostava de ver. Daí a Cristina fez um vídeo e ela decidiu fazer uma brincadeira, que é brincadeira de carnaval, que é enfeitar um vasinho ou uma latinha com o tema de carnaval, né? Eu já tenho aqui o meu cacto todo de óculos. É um óculos estilo máscara. Olha como o meu... O meu cacto tá estiloso. Tá no ritmo de carnaval. É um carnaval diferente. Não é aquele carnaval escandaloso, não. O nosso aqui. O nosso aqui é um carnaval só de brincadeira. Só pra lembrar a brincadeira. Cristina, do canal Suculentas da Cristina Mineira. Quem não conhece, vai lá conhecer a Cristina. Tem o Miguel, filho dela, que é uma lindeza de pessoa. O Miguel, cinegrafista. Olha só, olha a minha sombra. O Miguel, cinegrafista da Cristina. É uma diversão, Miguel. Não é, Miguel? Beijo, Miguel, seu lindo. Então, a Cristina me convidou e eu aceitei a participar desse carnaval. Carnaval divertido, diferente, com cores. E eu enfeitei umas latinhas ali. E vou mostrar pra vocês como que ficou. Mas eu queria mostrar pra vocês o meu cozinheiro. O meu cozinheiro, como tá fofo. O chapéu dele já virou. Tá cheio de florzinhas. Tá lindo. O meu cozinheiro. Minha poltrona de sogra. Tá muito linda aqui. No sol. Olha a minha latinha como tá linda. A minha latinha até sumiu com esse cedo que tá linda. Então, gente, você que não conhece o canal da suculentas suculentas da Cristina Mineira, vou deixar o link dela aqui pra vocês conferirem. E vocês não vão se arrepender, porque é uma lindeza. As plantas dela é lindas. Ela é uma pessoa divertida, alegre. Vocês vão amar. Cristina. Não. Suculentas da Cristina Mineira. É porque ela mudou o nome. Antigamente era Cristina Franco Mineira. Agora ela mudou. Aí eu fico toda confusa. As suculentas da Cristina Mineira. Eita que eu repeti que vocês não vão nem esquecer. Olha a minha crominha. A minha crominha tá pegando uma cozinha aqui, que o sol já tá quente. Então, sem enrolação, vamos lá mostrar as latinhas. Minhas latinhas de carnaval, com tema de carnaval. Olha só. Eu tinha essa lata aqui. Essa lata aqui é de leite. Fiz esse bigodão. Olha o bigodão. Fiz com máscara de carnaval. Então, eu fiz umas bolinhas aqui, que simbolizou os confetes, né? Que tem muito confete. É carnaval. É carnaval. Essa lata de leite, eu não vou plantar nela. Porque ela enferruja rápido. Vou deixar pra colocar meus pincéis nessa lata. Ela enferruja muito, muito, muito rápido. Então, eu não vou despediçar meu trabalho, que ficou bonitinho. Vou deixar meus pincéis, caneta, alguma coisa assim, ó. Ficou lindinho o bigodão? É só o bigodão. E fiz essa outra aqui. Essa tem cara de gatinha. Uma gatinha manhosa. Plantei o meu cacto, aquele que veio com a pereba lá, da Jô Bela Flor. Ele tava com a perebinha, eu cortei, passei canela, ficou ali. Tá escondido. Não dá pra ver direito, não? Vamos ver se ele não não zanga, né? Aí, pintei aqui do outro lado. Fiz esse nariz aqui. Essa sobrancelha torta, que eu não sei desenhar. Ficou legal. E aí, Cristina? Tá gostando das minhas latas? Enfeitei aqui também. Aquelas linguinhas assim, a bolinha. Olha, eu gostei dessa. E a minha sapa periguete também resolveu entrar na festa, ó. Ela resolveu entrar no carnaval, carnaval, carnaval. Viu só? Tá toda animada pro carnaval. Faltou só uma sainha aqui pra ela. Então, Cristina, olha aí. Ficou lindo, né? Minhas latinhas. Eu gostei. Essa aqui eu plantei direto, porque é lata de tinta. E lata de tinta é mais resistente. Daí eu plantei. Nessa eu não fiz nariz, não. Deixei assim. Gostei das minhas latas. Obrigada, viu, minha linda, por ter me convidado, por ter lembrado de mim pra participar dessa festa. Pois estamos aqui. Prontinho pra dançar. o bigodão, o bigodão, sua namorada e a periguete. Tudo de nada aqui. Dançar em casa mesmo não pode sair, não. Como eu não gosto, fico aqui só com a minha lata, né? Então, esse aí é um videozinho curtinho pra participar da brincadeira. Diga aí se vocês gostaram da minha lata. Do meu bigodão. Ó. Eu gostei. Ficou linda. Então, ainda dá tempo pra quem queira fazer. Vou deixar aí aberto. Decore aí alguma coisa, algum vaso com tema de festivo, assim, alegre, que lembre o carnaval. Aí fica em aberto. Diga que foi as suculentas da Cristina Mineira que fez o convite, né? Fez essa brincadeira. Não é um desafio, não. É só uma brincadeira. É só pra participar. E eu deixei aberto pra que vocês que queiram fazer. Tá bom? Olha, eu gostei. Então, isso aí. Obrigado, meus amores. Vou deixar o link da Cristina aqui pra vocês conferirem a latinha dela. Ficou linda. Ela fez uma mulatinha numa latinha de... Uma latinha dessa de milho ou é de extrato e tomate. Ficou uma lindeza. Tá bom? Fico por aqui. Espero que vocês gostem. Não esqueçam o joinha. Se merecer, deixa o joinha. Se não for inscrito, se inscreva. Compartilhe. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Beijo, Cristina, minha linda. Espero que você tenha gostado. Entra bem. Tchau.